Pessoal, dia de folga hoje, resolvi gravar para vocês um vídeo de pesca aí, mas acabei desistindo, por ter acontecido alguns imprevistos aqui, mas vou postar para vocês algumas imagens que gravei no Rio São Francisco, vou postar para vocês aí, espero que vocês gostem, no próximo dia que a gente estiver de folga, vamos descer o Rio São Francisco aí, postar para vocês vídeos novos de pesca também, não só de açougue, mas também vídeos de pesca, que é um dos nossos passatempo aqui, fazemos isso quando estamos de folga, e vamos mostrar para vocês aí, tudo o que acontece aí no nosso Rio São Francisco, aqui estamos aqui na ponte pessoal, de Bom Jesus da Lapa, lá embaixo é o Rio São Francisco, como vocês podem ver, do lado pessoal, aqui do lado, é o Morro de Bom Jesus da Lapa, aqui é a nossa cidade de Bom Jesus da Lapa, essa aqui é a ponte pessoal, e lá embaixo é o Rio São Francisco, quando a gente pesca, e é isso aí galerinha, gostaram do vídeo aí? Compartilhem para fortalecer o nosso canal aí. E aí